Fala aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo para o canal. E hoje, aliás, não é um vídeo tão feliz, né cara? Não é um vídeo muito alegre, mas hoje eu vou comentar sobre um grande youtuber. Hoje eu vou falar sobre... Cara, posso te falar que é o cara que começou ser o youtuber game, tá ligado? Rato Borrachudo, galera. Vou falar hoje sobre esse cara, ou se chama Douglas, né? Como eu posso dizer assim. Bom galera, o Rato Borrachudo tem risco de perder o seu canal, tá ligado? O canal principal, o canal secundário e tudo mais. E você já imaginou, galera, o cara perder um canal de 3 milhões de inscritos e outro canal de quase 200 mil inscritos, galera? Eu acabei de ver um desabafo do Douglas, né? Ou do Rato Borrachudo. E ele falando sobre isso, o que aconteceu, né? O que está acontecendo com o canal do Rato Borrachudo. E galera, não vou explicar em detalhe aqui, mas eu vou tentar explicar um pouco, tá ligado? O que ele quis dizer. Teve uma empresa, ou um próprio youtuber, que está dando uns strikes, aliás, no canal dele, tá ligado? O canal dele principal levou 4 strikes, tá ligado? No caso, 3, galera. Acho que é 4 strikes o canal do Rato Borrachudo tomou. Ou é 3, tá? Não sei bem como é que é. Mas, cara, esse cara aplicou esses 4 strikes. E o que acontece, galera? Se você levar 4 strikes no YouTube, seu canal é apagado. Você tem, tipo assim, você tem um tempo de recorrer e tirar esses strikes do seu canal, tá ligado? Se você não conseguir tirar esses strikes num tempo determinado, você pode perder seu canal de vez, tá ligado? Então, o Rato Borrachudo está sofrendo com isso, tá? Ele está sofrendo com esses problemas aí de strike. E, cara, ele pode perder o canal dele, tá? Então, é por isso que eu falei que não é uma notícia muito boa. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, galera, eu conheço, não conheço pessoalmente, claro que não conheço, mas eu estou falando de um cara que foi o YouTuber Game Raiz, tá ligado? O Rato Borrachudo, galera, começou o YouTube Game, cara. Foi ele que explorou isso aqui, galera, né? Como eu posso dizer, ele foi o cara que chegou aqui no YouTube e era mato. Era simplesmente isso. Claro que teve outros também que começaram naquele tempo, mas o Rato Borrachudo é a referência, cara. Ele é a referência, tá? E, aliás, eu não sei se você conhece o Rato Borrachudo, mas se você não conhecer, cara, é um dos maiores canais aqui, pessoal, de gamer do YouTube Brasil. Por que eu falo o maior canal? Porque ele que explorou, ele que começou, aquele tempo, fazer vídeos aqui no YouTube de gameplays. Eu lembro de ir assistindo os vídeos dele há muito tempo atrás, galera. Muito tempo atrás, os vídeos do Rato Borrachudo. E eu vi no vídeo dele, ele estava bem triste falando sobre isso, e eu falei, cara, vou gravar um vídeo falando sobre o Rato Borrachudo. Ele disse que já recorreu, já tentou recorrer, já foi, conversou com pessoas do YouTube e tal, então ele está pelejando aí para ver se consegue aí ter seu canal de volta. Eu espero que ele consiga, né? Que, cara, o Rato Borrachudo tem 13 anos de YouTube, cara. 13 anos ou 12 anos. Foi isso que ele falou. E você imagina 13 anos da sua história dentro da plataforma ser excluído. Cara, não é bom, não é satisfatório. Na moral, é muito ruim, muito... Cara, nossa, não tem nem palavra para expressar. Porque, cara, você fazer conteúdo 12 anos na plataforma é quase um pouco da sua vida que você está contando. É a vida. Ele está excluindo um pedaço da vida dele, tá ligado? Porque 12 anos, pessoal, 12 anos, 13 anos de plataforma fazendo vídeos para o YouTube e, tipo assim, cara, é uma perda muito grande, pessoal. É um prejuízo muito grande, cara. Só do tempo que ele está parado sem fazer vídeo, ele está levando um prejuízo. Por que eu falo isso, galera? Porque, olha só, se você abandonar um canal por algum tempo, galera, você perde a frequência, tá ligado? Você perde pessoas que iriam te assistir, pessoas que param de te assistir, inscritos, abandonam o seu canal, porque é isso. Eu tenho experiência com isso aqui, pessoal, porque eu já abandonei esse canal aqui. Eu comecei meu canal de novo, pessoal, eu larguei ele dois anos. Você acha que tinha pessoas aqui para assistir quando eu comecei de novo? Não. Não tinha, não. Eu comecei do zero, praticamente, galera, de novo, tá? Mas o ponto que eu estou falando é do rato borrachudo, tá? O rato borrachudo é um cara que eu acho que merece ter respeito, tá ligado? Porque ele foi o cara que imigrou isso aqui, cara. Ele que buscou isso aqui, cara. Buscou, sabe, galera, ele foi o início, né, dessa plataforma. Então eu acho que o cara merece um respeito, tá ligado? Mas pelas regras do YouTube, galera, é a regra, é a regra, tá ligado? Mas ele falou no vídeo dele que ele corre risco de perder o canal dele, gente. E o canal dele talvez fique parado por algum tempo por conta disso também, tá ligado? Então eu espero que o rato borrachudo consiga recuperar o canal dele aí, que ele consiga ter o seu canal de volta e consiga remover esses strikes que ele levou, né, porque é complicado, né? E eu acho que tomara que ele consiga, né, recuperar seu canal e voltar a postar seus vídeos novamente, né? Então eu sei que, aliás, é muito ruim, né, ele perder o canal, mas se ele perder o canal e ainda o canal dele foi excluído, eu tenho certeza que ele não vai perder, galera, porque tem muitas pessoas que acompanham ele, tem muita gente que gosta do canal dele, então eu tenho certeza que vai ser uma boa coisa e ele vai conseguir novamente os inscritos que ele tinha, as pessoas que ele tinha, porque ele é um cara que tem muita influência, então eu tenho certeza que ele vai conseguir, mesmo que o canal dele seja excluído, ele vai conseguir do mesmo cheio, tá ligado? Só o canal que ele criou agora já tá com mais de 30 mil inscritos ou vai lá saber quantos mais. Isso foi pouco tempo, pessoal, que eu vi o vídeo dele aqui e já tô falando sobre isso aqui. Então eu tenho certeza que ele vai conseguir recuperar o canal dele, tá? Então isso aqui foi um vídeo bem diferente, galera, eu tô falando disso aqui porque eu acompanho o Rato Borrachudo e é por isso que eu tô falando sobre ele aqui porque ele é uma inspiração também pra mim porque ele foi um cara que começou do início, do zero aqui no YouTube e tipo assim, ele foi um dos primeiros, tá ligado? É isso que eu quero resumir pra vocês. Então, Rato Borrachudo foi um dos imigrantes aqui do YouTube bem no início mesmo, tá ligado? Então, esse é o vídeo, tá? Espero que o Rato Borrachudo não vai ver esse vídeo, mas quem sabe, veja, se vê, que seja bom e eu espero que você consiga recuperar seu canal, cara. Então, é isso aí, galera, não foi uma notícia muito boa, né, por conta disso aí, por conta que o Rato Borrachudo corre risco de perder o canal, mas, cara, eu tenho certeza que vai dar certo, vai conseguir o canal dele de volta, torço por você, então, obrigadão a quem assistiu, então, é nóis, e eu fui. Até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho